Até ver sua casa imbatida Revirada de baixo, baixo acima Perguntando cadê a cocaína Final de tudo que vale sua vida Vem de matar quem fudeu sua vida Vem de matar quem desfileu sua família Noites perdidas naquelas esquinas Nessa esquina rouba e trafica Sobe de cago pra subir na vida Começa a vender a brinca fina Se for preciso eu pago com a vida Hoje o menor é gerente geral Não se orgulha do que aconteceu Sua mãe chocou